Língua inglesa, segundo bimestre, terceira série do Ensino Médio, aula extra 2. Do you share content on social media? Conteúdo, vocabulário, conteúdo digital e práticas comuns em ambientes digitais. Grammatica, verb plus ing on social media. Objetivo. Analisar o funcionamento do Present Continuous Tense e utilizá-lo para produzir textos orais e escritos. Mobilizar práticas de linguagem para produzir textos para ambientes digitais. Para começar, todo mundo escreve. Everybody writes. In three minutes, write short answers for the questions. Em três minutos, escreva respostas curtas para as perguntas. Do you often share moments, ideas, or other things on social media? If you do, what? Você costuma compartilhar momentos, ideias ou outras coisas nas redes sociais. Se sim, o que? When you share photos and videos on social media, do you usually add any text? If you do, what type of text? Quando você compartilha fotos e vídeos nas redes sociais, você costuma adicionar algum texto. Se sim, que tipo de texto? I do share. Eu compartilho. I don't share. Não compartilho. Description. Descrição. Feelings. Sentimentos. Ideas. Ideias. Quotes. Citações. Na prática. Read and analyze the text and the image. Take notes of three pieces of information that you consider important about them. Leia e analise o texto e a imagem. Anote três informações que você considera importantes sobre eles. Curtido por Brenda Oliveira, underline PGP e outros. Eduardo Arpe tomando esse sorvete incrível na arroba La Grandelateria e curtindo uma conversa muito bacana com minhas amigas Brenda e Alice. Na prática. Now, answer the questions in your notebook. Agora, responda as perguntas em seu caderno. Where do we usually find this type of text? Onde costumamos encontrar esse tipo de texto? What is the purpose of texts like this? Qual é o propósito de textos como este? What are the verbs in the text? What do they have in common? Quais são os verbos do texto? O que eles têm em comum? Correção Now, answer the questions in your notebook. Where do we usually find this type of text? It is commonly found on social media. What is the purpose of texts like this? To give some description or notion of the reasons for sharing specific pictures or videos. What are the verbs in the text? What do they have in common? The words having and enjoying. Foco no conteúdo. Verb plus ing on social media. A estrutura verb mais ing, sem estar precedida de um sujeito, é comumente usada em legendas escritas para redes sociais, por exemplo, quando se entende que o sujeito da frase é o mesmo que está praticando a ação. Nesses casos, usa-se apenas o verbo com a terminação ing, sem o pronome ou os verbos em is e are. Veja. Having lunch with my friends. Almoçando com meus amigos. Reading a book in the park. Lendo um livro no parque. Agora, vamos ver algumas palavras que poderão auxiliar nas atividades desta e das próximas aulas. Read. Ler. Write. Escrever. Have lunch. Almoçar. Have dinner. Jantar. Eat. Comer. Play. Jogar, tocar. Ride a bike. Andar de bicicleta. Travel. Viajar. Park. Parque. Restaurant. Restaurante. Diner. O jantar. Steakhouse. Churrascaria. Bakery. Padaria. Street. Rua. Beach. Praia. Country. Interior. País. Mountain. 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 Na prática. Use the words given to write sentences using the verb plus ing. Follow the example. Use as palavras fornecidas para escrever frases usando o verbo mais ing. Siga o exemplo. Ride a bike on the street. Riding a bike on the street. Andar de bicicleta na rua. Andar de bicicleta na rua. Play video games with friends. Jogue videogame com amigos. Have lunch at the restaurant. Almoce no restaurante. Take a walk in the park. Dê um passeio no parque. Correção. Na prática. Pronunciation. Let's repeat and practice the pronunciation. Read. Write. Have lunch. Have dinner. Eat. Play. Ride a bike. Travel. Park. Restaurant. Diner. Steakhouse. Bakery. Street beach. Country. Mountain. Aplicando. Analyze the pictures and, pretending you were going to post them on social media, write texts using the verb plus ing structure to be added to them. As an example, you can use the model. Analise as imagens. E fingindo que vai publicá-las nas redes sociais, escreva textos utilizando a estrutura verbo mais ing para serem adicionados a elas. Como exemplo, você pode usar o modelo. Having lunch with my friends at the diner. Almoçando com meus amigos na lanchonete. Agora escreva suas respostas no quadro e analise como você e seus colegas usaram a estrutura verbo mais ing. Depois disso, reflita sobre. Do your texts have common or different points? What? Seus textos têm pontos comuns ou diferentes? O quê? Do you usually write this type of text? Or would write? When you share pictures and videos on social media. Você costuma escrever, ou escreveria? Esse tipo de texto quando compartilha fotos e vídeos nas redes sociais. O que aprendemos hoje? Analisamos o funcionamento e os usos da estrutura verbo mais ing para utilizá-la na produção de pequenos textos escritos. Lemos e compreendemos pequenos textos comumente encontrados em postagens em redes sociais. Escrevemos pequenas legendas para fotos. Lemos e compreendemos pequenos textos.